O kit de segurança das máquinas GPS Garudan, de acordo com a NR12, é composto por uma proteção em acrílico, onde protege a máquina e o operador. Além da proteção em acrílico, conta com uma cortina de luzes, que faz a máquina parar o processo de trabalho no momento em que o operador invadir a área de trabalho dela. Dessa forma, porém, conta com o recurso de apenas apertar o pedal e continuar no mesmo lugar onde foi parado o trabalho, evitando o desperdício de material e produtividade. Atenção 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 Música 4 4 5 5 7 7 9 10